Eu comprei o lapela duplo, sem fio, mais baratinho da Shopee pra gente fazer um teste nesse vídeo, que é gravar voz e violão. Bom, há um tempo atrás eu gravei um vídeo e trouxe aqui pra vocês mostrando eu gravando, né, com um microfone de lapela, só que era um microfone de lapela com cabo. Esse microfone de lapela foi o que eu utilizei pra gravar o último vídeo, que faz muito tempo mesmo, acho que faz alguns anos, onde eu mostrava pra vocês que é possível gravar com o microfone de lapela uma voz e violão ou um cover. Só que fato é que seria um microfone bem mais versátil, seria uma opção muito mais interessante se não tivesse aquele fio lá e a gente pudesse utilizar um duplo pra colocar um pra gravar a voz e o outro pra gravar o violão. Então eu decidi comprar esse microfone aqui, que é o mais baratinho realmente da Shopee, é um lapela duplo, e aí você consegue colocar ele na entrada do seu celular e simplesmente se conectar os dois, tá bom? Eu agora vou fazer a abertura da caixinha com vocês, mostrar pra vocês o que vem dentro dela, mas fica uma grande dúvida, né? Será que a gente vai conseguir gravar um voz e violão de qualidade com esse microfone baratinho aqui ou não? Vamos testar e vamos ver se presta. Mas basicamente ele vem nessa caixinha aqui, como vocês estão vendo, vou virar o outro lado, tá? Então vamos tirar ele aqui de dentro, você puxa, tá? Ele é bem bonitinho, vem nessa gavetinha aqui, digamos assim. Dentro dessa parte aqui a gente consegue ver que ele tem essa entradinha aqui, que é onde a gente vai conectar no celular, tá? Então não é nada difícil não de entender. E aí a gente tem os dois microfones lapelas. Não é nada, nem um bicho de sete cabeças não, tá gente? É realmente isso, ó. Vem o lapelinha com a entradinha pra você colocar pra carregar, que tem que colocar pra carregar, e aqui o abridorzinho, no outro também é o outro microfone de lapela, tá bom? Ó, bem bonitinho, achei ele muito fofinho, tá gente? Realmente não tendo que reclamar nesse quesito. Então aqui dentro vem o manualzinho, se eu não me engano, e somente isso, tá? E vem o carregador também dentro dessa parte, só que eu acredito que eu já tirei o carregador daqui. Mas enfim, vem aqui dentro dessa parte um carregador também. Bom, agora eu já tô aqui com o meu violão, conecta isso aqui diretamente no celular. E aí agora sim, esse aqui eu vou adaptar aqui do ladinho, e esse outro vou colocar aqui nesse cantinho da boca do violão, que eu acho que vai dar certo. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer a vocês que eu não gostei, tá? Eu não gostei, já fiz o teste, eu não vou mentir aqui pra vocês dizerem que eu não fiz o teste, sendo que eu já fiz o teste. Cara, eu não sei dimensionar o quão ruim foi, tá? Esse teste que eu fiz, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar de qualquer forma, eu acho que é importante a gente lembrar que o microfone de lapela, ele não é um microfone pra ser usado pra gravação, né? Mas é uma boa opção, ou foi pelo menos uma boa opção durante um bom tempo, os microfones de lapelas baratinhos, mas pelo jeito os baratinhos não estão funcionando mais pra esse tipo de coisa, já que também, claro, como eu já disse, não é o objetivo do lapela em si, né? O lapela é mais pra falar mesmo, pra talvez fazer uma entrevista ao ar livre. Então, enfim, a gente vai fazer esse teste só pra mostrar pra vocês mesmo o resultado, e talvez até poupar você de comprar esse microfone de lapela aqui, e, claro, vou te indicar alguns outros microfones de lapelas bons, de verdade, que tem um custo bem interessante. Agora vocês já devem estar me ouvindo dele, e agora eu vou cantar um pouquinho. Vamos ver, sim? Agora vamos ver. Espírito Santo É incrível quando me sinto Quando invade o meu ser Não dá pra explicar A vontade que eu tenho de chorar Quando meu coração Arde com tua presença Quando entro na casada Como deu pra vocês perceberem, né? É isso, gente, tá? Cara, eu acho que eles, mesmo sendo pra pessoas que querem só falar no microfone, essa bobina que eles colocaram aqui é péssima, é muito ruim de verdade. Eu fiquei extremamente triste quando isso aconteceu, porque vocês sabem que eu gosto de trazer conteúdos aqui interessantes pra vocês, né? Produtos interessantes, baratos, se possível até grátis, mas realmente não teve o que fazer, tá? Dessa vez eu precisei comprar um produto e eu não gostei desse produto. Então eu vim aqui falar a minha sincera impressão sobre ele, tá bom? Foi um produto muito ruim que eu comprei, e de verdade eu queria devolver, mas eu fiquei até com preguiça de gastar os meus realzinhos pra ir lá na rodoviária enviar de volta, tá bom? É isso aqui. Se eu tivesse que indicar um produto pra vocês, um produto que realmente funcione, vou deixar o link aqui embaixo e alguns outros microfones de lapelas que eu indico, inclusive tem o Boya, que ele é um lapela duplo, só que ele é com fio, tá bom? Lapela duplo sem fio, bom. Você só vai encontrar de mil reais pra cima, quinhentos reais pra cima, tá? Então essa é a real que eu tenho pra falar pra vocês. E agora aqui na tela final eu vou deixar pra vocês o vídeo onde eu testei, grava com aquele microfone de lapela, tá? O único microfone de lapela com fio. Então é só você clicar nesse vídeo aqui e ir direto pra lá.